Ele é estudante de música da Universidade Federal de Campina Grande e é uma das grandes promessas da música erudita aqui da cidade. Conheça agora a história do violinista Ray Andantas. A produção é de Carla Batista. Sempre gostei de música, mas eu só comecei a estudar seriamente música a partir dos nove anos, com a flauta doce. Aí com os dez eu comecei no violão, violão popular mesmo. Dos doze aos quatorze eu toquei a guitarra elétrica. Aí depois eu comecei a me interessar por música erudita e a partir daí é que eu comecei a tocar violino. Na época que eu tocava guitarra, eu comecei a me interessar por um guitarrista sueco chamado Ingrid Malmsten. Ingrid Malmsten toca rock normal, só que é com a influência de música erudita. Então a partir dele que eu comecei a ouvir Bach, comecei a ouvir Paganini, Beethoven, esse tipo de música. E aí eu me interessei tanto por música erudita que eu já não me caracterizava mais com guitarra. Então foi aí que eu troquei para o violino, definitivamente. Bem, o violino pelo seguinte, era o instrumento mais aproximado da guitarra, para falar a verdade. E Ingrid Malmsten, esse guitarrista que eu citei, ele imitava muito o violino. Em obras, para violino, ele tocava na guitarra. E aí a partir daí eu comecei a me interessar por outros violinistas, né? Yasha Heifetz, David Eustrack, Leonid Pogan e assim por diante. Eu comecei a me interessar no violino a partir daí. Bem, hoje eu estudo música aqui na UFCG. Estou no... vou para o terceiro período agora de estudo. Faz pouco mais... acredito pouco mais de um ano que eu estudo música aqui. E sou professor de música na escola Nova Semente. Bem, para o futuro eu pretendo ser um professor de música. e de preferência professor universitário, claro, e um músico de orquestra. Trabalho como um músico profissional de orquestra. Bem, nesse mercado ele é bastante difícil, ele é competitivo em todos os lugares, né? Na música erudita principalmente. A competitividade é muito grande, principalmente para entrar em orquestras. Mas, se possível, eu pretendo trabalhar não na Paraíba. Trabalhar em outro estado. Ou em outro país, talvez. A música, para mim, é o que me caracteriza. Eu jamais iria ser feliz fazendo qualquer outra coisa. Então, eu só me sinto realizado fazendo música. A música, para mim, é o que me caracteriza. A música, para mim, é o que me caracteriza. Obrigado.